Ela me deu toda uma luz, toda uma inspiração pro relançamento da minha grife A Bicha Comeu. Mas e aí? Onde que eu entro na história, pô? Você entra onde você quiser, cara. O que é isso? Você tem acesso livre. Tô brincando, é porque eu pensei assim, na coleção se chama Bicha Deusa, sabe? Inspirada nos deuses gregos. Aí eu tô querendo você assim como o deus principal da campanha. Pô, você sabe que eu sou de mimózinha, né, cara? Eu sou tímido, eu fico sem graça pra fazer essas coisas. Ah, vai dar uma de difícil agora, com tanta coisa melhor pra dar. Ah, você jura? Você tem que se abrir pro novo, cara. A Jéssica acabou de me dizer a mesma coisa, disse que eu tenho que me abrir pra novas experiências, pro novo acontecer na minha vida. Gente, Jéssica Sensitiva sabe tudo mesmo. Isso é um sinal, hein? Pra você ser meu modelo, participar do meu catálogo. Vambora, cara. Bom, então, sendo assim... Tá bom, Ferdi, eu topo. Você falou zero? Então, olha só. Tira a roupa. Vou tirar a roupa aqui na sua frente, na frente de todo mundo. Caroto, já cansei de ver várias manjubinhas lá em Murundu. Não tem manjubinha, não. Vai dar problema agora aqui comigo? Tira logo essa roupa. Vamos embora, gira de palco. Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Tira a roupa, fecha o olho, fecha o olho. Tira essa roupa. Caroto. Nando Rodrigues, tira essa roupa. Passa o pêndulo pelo local. Se o pêndulo continuar parado, é porque é energia de paz. Maravilhoso, energia de paz. Caso ele se agite muito, são as energias sexuais que estão começando a aparecer. Gente, pelo amor de Deus! Mãe, tá com muita energia sexual nesse quarto, cara! Ai, gente! Mães não transam, não balançam pêndulos. Jéssiquinha, tudo bom, Fofona? Tava te procurando na casa inteira. Fofona? Tudo bem? Me procurando? É, queria falar contigo. Falar comigo o quê? A gente nunca tem cena junto, eu não tô nem entendendo. Então... Jéssica! Olha a sua Jéssica! Ué, Reginel? Você falou que você não acredita nessas paradas aí. O que que tá fazendo de amigo aqui da cigana? Beberto, dá licença aqui que tá na hora da minha consulta, entendeu? Com licencinha, por favor. Gente, dá licença a vocês, eu tô super ocupada. O que que é? Jéssica, é o seguinte. Nós ficamos sabendo, papo reto, que você tá desenvolvendo aí uma mediunidade. Sim. E nós viemos aqui porque queremos saber qual é o nosso deus interior. O meu deve ser bem bonitão porque já tá roubando toda a minha beleza exterior. O meu deve ser horroroso porque eu continuo maravilhoso. Ai, gente, então tá, eu vou fazer aqui um atendimento express aqui em vocês, tá? Pra... Ai! Já descobri. Vocês têm os deuses Rodrigo da beleza. Você tem Rodrigo Hilbert. Ah, é? E você... Eu até consigo ver aqui um pouquinho, ele tá quase, né... O Rodrigo Santoro, o teu deus interior. A gente podia aproveitar e fazer que nem eu tentei. Variar o cardápio. Vou fazer um perfil pra mim no Tinder e vai ser agora? Não vai não, querido. Vocês vão sair daqui, tá? Que eu tô cheio de coisa pra resolver. Caraca, grossa. Ai, vai embora, gente. Ai, que saco. Jess! Ai! Que isso? Quer dizer, Jess Sensitiva. Que que é, garoto? Que isso, mano? É o seguinte, na qualidade do seu empresário, já marquei várias fitas, vários rolê, entendeu? Inclusive, marquei uma sessão, assim, de encontro entre Jess Sensitiva e Márcia Sensitiva. Que que é? Como é que é? Inclusive, também te divulguei no meu Instagram, como discípula do mestre Cidanamano. Choveu de gente interessada. Tem até fila. Meu... Garoto, eu não pedi pra você fazer isso. Eu só pedi pra você subir a minha hashtag. Colocar frases de filósofos. De Platão, Paulo Coelho ou... Vi Tube. Ah, não era pra dizer que eu... Ô, Jessica! Você é uma sensitiva. Você é uma médium. Aceita isso, Sofia. Deixa eu te falar a verdade. Eu não sou médium porra nenhuma. Eu fiz uma bosta de um cursinho, entendeu? Que não dá diploma de nada. Eu inventei essa história pra fugir da faxina. É isso? Você descobriu que eu ali na hora do piso, que eu dou um picote e eu... As mulheres, elas se falam. Elas contam detalhes, tá? Inclusive, a Rosie Sheila filmou esse momento histórico. Sim. E botou no grupo, meu amor. Você virou meme, tá? A Rosie Sheila fez isso, mano? Uhum. Que vacilona, mano. Olha só, Anderson. O negócio é o seguinte. Você desmarca essas paradas aí. Eu não tenho condição de atender pessoas, ajudar entrevistas, fazer nada disso. Eu sou uma farta. Tarde demais, filha. Jessica, pelo amor de Deus, é a primeira vez que você tá ficando famosa de verdade, entendeu? É só chance de ganhar dinheiro e ficar rica. Ganhar dinheiro e ficar rica. Ai, assim, usando esses argumentos, então, realmente, você me convenceu. É assim que se fala, Jessy Sensitiva. Já tô prevendo. Qual é o seu sentimento? Que é que eu vaze, que eu vá embora e pare de te chamar de Jessy Sensitiva. Exatamente. Não é isso? Não é isso? Tchau, tchau.